A inteligência artificial tem sido capaz de competir com a mente humana em jogos como xadrez e problemas complexos de matemática. Mas musicólogos e programadores de computador na Alemanha estão tentando provar que ela pode replicar o gênio criativo. E eles planejam testar os resultados em uma apresentação pública de uma orquestra sinfônica completa no local de nascimento de Beethoven, cidade alemã de Bonn, no próximo ano. O projeto faz parte das comemorações planejadas para marcar o duzentésimo quinquagésimo aniversário do nascimento do compositor. Sabe-se que Beethoven estava trabalhando em uma décima sinfonia em seus últimos anos, a partir de referências em suas cartas e relatos de seus contemporâneos. Gerard von Brünen, amigo do compositor, escreveu sobre Beethoven dizendo a seu pai como o trabalho teria uma nova força gravitacional, que iria além da célebre nona sinfonia. Uma das obras mais revolucionárias de sua época. Mas Beethoven deixou para trás apenas alguns esboços musicais fragmentários do que ele planejava. O novo projeto visa usar um computador para criar todo o trabalho que ele poderia ter composto. A qualidade da genialidade não pode ser totalmente replicada, muito menos se você estiver lidando com o período tardio de Beethoven. Disse Christine Sieger, chefe do arquivo Beethoven in Bonn e uma das pessoas envolvidas no projeto. Acho que o objetivo do projeto deve ser integrar os fragmentos musicais existentes de Beethoven em um fluxo musical coerente. Isso já é bastante difícil e se este projeto puder gerenciar isso, será uma realização incrível. O software de aprendizado de máquina é alimentado não apenas com os esboços musicais que Beethoven deixou para a sinfonia, mas também com outros exemplos de seu trabalho e dos compositores que o influenciaram. Tome um trabalho específico de Beethoven para o qual ainda existem rascunhos extensos, como a heroica Symphony, e se você alimentar o computador com os esboços e o produto final, poderá descobrir como Beethoven trabalha com esboços e para onde vai a partir daí, disse Sieger. O projeto está sendo financiado pela Deutsche Telekom e é liderado por Matthias Hodor, diretor do Instituto Karajan em Salzburg. O trabalho resultante será realizado em Bonn, antiga capital da Alemanha Ocidental, onde Beethoven nasceu, em 1770. Embora ele tenha ido para a Áustria aos 21 anos e nunca mais tenha voltado, ainda é reverenciado como o filho mais famoso da cidade e extensas celebrações estão sendo planejadas para o aniversário do próximo ano. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. .